O que é que a gente tinha chegado aquela vez? É, eu tô meio que ali também. Não, eu tô lá mesmo. Mais ou menos, eu não tô lá. Nossa, eu quero muito matar esse cara, meu. Rejects? Sim, cara. O cara é muito retornado pra, tipo, achar que a gente vai falar onde a gente morreu sendo ele que tipo atirou, tá ligado? Aham. Tá, eu cheguei no lugar aqui. Não no que a gente morreu, o que a gente passou antes. Então, você tá ligado que esse server ali, tipo, a radiação ela fica sem por um tempo, né? Que foi quando a gente entrou lá. Daí ela voltou com a gente dentro. É, não, eu sei. Ainda a gente veio pra outro. A gente tem que esperar acabar a radiação e pegar outras coisas. Não, mas eu morri fora. Caralho, tem bagulho de palha aqui, véi. Meu Deus, pirão. Wtf, mano. Tem muito bagulho de palha. Mas o que que tem de palha? Parede? Teu cu, sério? Aham. Como assim parede, meu? Parede de palha, ué? Nossa. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Que loucura. Isso que você tá falando é... absurdo. Tô com medo, né? Eu achei uma jaqueta com... de militar, cara. Caralho. Na moral. Aqui no barrilzinho. Sou um militar de arco e flecha e pintinho de fora. Ah, não. Eu tô com uma calça. Estou indo embora agora. Caralho, que música do cacete. Sim. Dorsa cantando isso. Ah, vou... Eu só não lembro... Ah, não. Achei. Achei... O lugar que eu morri. Eu acho. Era essas pedras aqui. Nice. Eu não vou nem tentar, tipo, lutear a parada lá. Cara, só pega... Só pega as coisas e dá TP pra mim, velho. Sim, meu. Que agora eu consigo aceitar. Nossa, tá tudo aqui ainda. Ufa. Pega... Pega e dá TP pra ele, cara. Na moral. Minhas chaves lindas. É, eu só troquei uma lock ali. É, por causa que a gente não tem certeza ainda. Dá TP logo, meu. Antes que, tipo, volte a radiação e tu morra. Mas eu não tô na radiação. Ah, é? Eu sempre esqueço. Tô preparado pra batalha. Vou começar a dar TP já pro pirão, na real. Enquanto eu pego aqui. 15 segundos. Quase. Custom SMG. Stone Spear. Agora sim, hein. Agora com a Stone Spear. A gente tá feito. A custom SMG é tipo de menos. É, tá radiação fodinha lá. Pirão. E aqui, 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 aqui. Ó o mais importante. Aí sim, hein. Eu não vou conseguir botar esse chão aqui, ó, de... Ah, o filho da puta tá ali ainda, Jax, meu. Mas tá na tua casa? Ele tá onde eu morri, meu. Fudeu. Tem o loot? É. Ele tá de costas, ele tá de costas. Mas ele não tá pegando teu loot. Eu não sei, cara. Ele tá pegando coisas. Caralho, eu preciso ter muito cuidado pra não dar progredir na... Na parada errada aqui. Qualquer coisa eu e o pirão, a gente só fica com a pistola no... No inventário, vai aí e começa a tirar nele. Eu tô matando ele com a... Qualquer coisa que eu faço? A matei! Matei! É o Ajax cara! Matei cara! Ele tinha um violão, ele tinha munição Ah que ele tinha um violão! Ele tinha cara! Nossa tinha muita coisa tadinho! Tô muito mal agora! Ele começou a destruir a nossa casa! É o cara te matou! Fala, esse foi pela casa! Esse foi pela casa! That's for the house, motherfucker! Little fucking bitch! This is a Pela casa, esse pedaço de merda! Uaaaaaaah cara! It feels good! Bitch! Bitch! Não dava foi boa! Só da Andrea foi que casa do servidor? Não, não tem... Ih, fudeu! O que? Ele tem uns amigos aí, meu! Não sei como! Caralho! Dá a TP pro Ender! Eu não achei minhas coisas! Ah tá! Pega as dele! Eu não lembro muito bem onde eu morri! Cara, eu tenho que guardar muito! Mas ele não achou meu corpo! Porque ele tava sem minhas coisas! Cara, que vingança, meu! Eu não acredito que eu matei ele com arco e flecha, cara! Eu não acredito, meu! Mas ele não! Ele não me deu um hit, cara! Ele... Ele pegou uma parada, mas tipo... Consegui! Caralho! Meu corpo nunca vai ser achado, eu acho! Eu tenho medo dele aparecer aqui logo, mano! É, eu tenho medo dele aparecer com os amigos aí, só! Mas eu peguei umas parada massa dele, tipo... Eu nem vi muito bem o que ele tinha, mas ele tinha umas munição massa, cara! Munição, shotgun, de arma... Mas não tinha arma, foda! Mas não tinha arma, foda! Não! Ele falou que tava... Ele tinha uma bolt, mas não tinha, não! Já tava dele! Caralho! Que é isso? Fui eu, sem querer! Foi mal! Porra, véi! Não faz isso quando a gente tá quase declarando guerra com outros caras! Não é uma boa ideia! É engraçado, né? Nada! Eu vou ser chegando na casa, Matheus! Não! Não sou eu! É... Não vamos brincar a fazer essa brincadeira, não, gente! Não, mas o meu foi sem querer mesmo! Ah, tá! É que eu peguei a respira e na hotbar apertei o botão direito! Meu, eu não tô achando meu corpo, mas eu acho que eu vou dar um TPzinho, meu! Eu não tô... Eu não me sinto muito bem aqui, não! Eu já consegui as coisas dele, eu tô bem! Aham! Você tem uma guitarra, cara! Sim, cara! Vamos lá! É... É... É TPM? É TPM! É TPR! É TPM que eu tô no Foundation aqui! Como que eu tiro... Tem como eu tirar a munição da arma? Não! Não sei! Eu já tentei, mas acho que não dá! Ih, não vai dar pra fazer o blueprint da munição da SMG, então! Vai... Não, não vai mesmo! Cara, foi vingança, meu! Vingança! Tô contra a Jax! Mas eu acho que é a... Eu acho que é a da pistola, véi! Yes! Se eu não me engano! Será, cara? Deixa eu tentar carregar, então! Gente, eu tô com o violão! O André... O André pegou umas... Umas... Munição! Vê se ele não tem! Ah, não! É, é, é! É da pistola! Ah, mas eu só não peguei as chaves, gente! Mas acho que ninguém... Ele não pegou também! Que nem o rush antigo! Gente, alguém abre pra mim! Eu quero ir! Pega o blueprint dessa porra! Eu quero tocar um pouco ele antes! O que? No violão! Não, eu tô falando da SMG! Toca pra nós! Toca pra nós! Toca pra nós, o vilão! Eu tô preso na escada aqui, gente! Ninguém abre pra mim! Calma! Oi! Eu tô com medo de fazer o blueprint da SMG, porque é por causa que daí ela quebra! Que linda! Mas dá pra reparar! Será que ela não some que nem a munição? Não! Certeza? Sim! A arma não some, nem fudendo! Ah, meu Deus! Que bosta, meu! Que bosta, meu! Uhum! É, meu Deus! Que bosta! Vai sair... Que nem um bardo por aí! Não dá pra fazer! Faz blueprint da guitarra! Da... Da... Do violão! Tá, eu vou tentar fazer o blueprint dessa porra então! O que que precisa? Papel, metal fragment, madeira! A gente tá comigo, eu vou botar no bolo aqui! Tá... Não, dá pra mim aqui direto! Cadê? Ó! Meu Deus! Não vai parar com essa porra! É muito merda, cara! Mas é legal! Toca um pouco aí pra você! É botão direito faz tipo, tem! E botão esquerdo faz tipo, acorde! Tem que levar pra cima e pra baixo pra fazer o som! Ele não aparece na mão logo! Não, mas pra você aparece! Eita, eita, eita! Ai que susto, o Matheus fazendo merda! Fazendo... Fazendo paradinha, esqueci! Não é merda! Não, desculpa, eu falei errado! Tá, não é merda, não! Tá, eu conheci! Eita! Então, o que eu peguei dele, meu? Ele tava com 57 mil madeiras... Oh! Ele tava com 16 munições de shotgun boa! Beleza! Foi, gente! 29 munição de... Aê! Faz uma pra nós! Vou fazer! Cara, tô muito feliz! Ele tinha uma sleeping bag, uma sandbag, barricade, carne... Três anti-graduation pills pra quando a gente for voltar lá de novo! Pronto, fiz! Cadê vocês? Aqui... E aqui! Aê! Pirão, vem pegar a sua! Pirão! Que linda, meu! Ai, meu Deus! Tá, 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 tá! É a munição da pistola! Jalinha, só fez brincar! Oi? Pega a guitarra! Ele já tem o seu instrumento musical em sua mão! Eu não consigo ver ela! É, não dá pra ver ela mesmo! A gente parece uns pedreiros que vai tirar pneu de... de... de carro! Eu quero ver se eu tinha alguma coisa pra tirar! Ah é, tô sem chave! É... Alguém podia me dar umas chaves? Assim... Ai, ai... Eu posso, eu faço pra você errar! Pfff... Enquanto... Então... É ae... É ae... Tá André, calma aí Corno terrorista Tá Eu vou encher meu inventário aí Tipo, a chave cai direto Tá, 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 tá Não, só tem que fazer a lá de baixo Da porta da frente que eu troquei Ó André Vem pegar isso aqui também E a volta tudo errada André Eu dei a volta em tudo Ai meu Deus Você pegou? Aham Ah, eu não tenho madeira pra criar aqui debaixo, Matheus Já tá chegando Eu vou esperar aqui Corno terrorista Tá 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 Corno terrorista Sim Peguei, pera Deixa eu tentar Eu vou tentar encher meu inventário também Pega os metal fragments aí já Que você tá dando upgrade na porra toda É, mas já tá tudo upgradeado Tudo mesmo? Tudo, tudo Eu só não consegui Aquele cantinho que não dá pra entrar ali, ó Não dá pra botar o chão Mas ó, gente Só uma coisa importante A gente matou a Jax Só que o Jax tinha feito troca Ele trocou aquela boat com o cara Então o cara Ele tava já meio amigo dele Então Vamos ficar de olho Assim, não vamos confiar em ninguém que estiver por perto aqui Só meter bala Tá, pronto Aqui ó Uma pro senhor E uma pro senhor Valeu Veja Veja se vocês conseguem abrir a porta Que que foi isso? É a minha lança Tá jogando lá fora Por que? Ah, falando lança Eu vou fazer de... Eu vou pegar o blueprint da de pedra, ó Boa Peguei lá Veja se você consegue abrir essa porta, senhor Corno terrorista Não dá pra dar repair nisso aqui? Ah, lol Quando eu bato com isso aqui ele dá repair Boa Pronto Nossa porta da frente tá ok Yay Tem alguma coisa pra fazer com o osso, cara? Tem uma faca Olha, eu consegui Eu sei fazer resmet É, luvas de pedreirão Alguém quer? Alguém precisa? Eu tenho já Matheus não tem luva Vou fazer pra você, peraí Olha só a presentinha Bem bonita Calma, já pego Só falta baú grande, cara Ô pirão Pois é Nada Quer madeira? Não Eu preciso de 5 metal fragments Alguém tem aí sobrando? Tem nas caixinhas? Não Eu acho que não precisa de metal fragments Pra fazer o blueprint Você quer fazer uma calça maneira? Daí eu Precisa de madeira e de pedra 38 mil metal fragments Calma Nossa, eu preciso de uma wooden spear Pra fazer... Ah, não Eu tenho, eu tenho aqui Ó Tá Mas você tem... Você tem pedra aí também? Tem no bom Corno terrorista Corno terrorista Tem alguma parada que é só de munição? Achei A gente tem que... Tipo... Hum... Que agora que eu parei pra pensar... A gente, tipo, não pode botar mais baú pequeno, cara A gente vai ter que esperar pra pegar os baú grandes Ó, Matheus, madeira pra você fazer mais É... O... O... O bagulho de madeira Eu acho que a gente devia sair pelado procurando blueprint, cara Eu tenho madeira, eu tenho madeira, relaxa Não, mas eu tropeei ali com alguma jeito Sim, a gente devia Ô, eu vou botar uma... Eu tenho aqui uma... Uma barricada de bar... Bar... Barbed wire Que eu podia colocar em algum lugar Tenta fazer blueprint, cara Não vale a pena colocar, tipo, só uma Verdade, né? De fazer blueprint, mano Urp Urp Não tava mais uma camada de um desse Mas daí a gente ia se matar nessa porra Ia É uma pena que não dá pra destacar a caixa em cima de caixa, né, cara? Pois é, né, meu? Quebrou Ó, tipo, essa parede aqui, ó Ó, André Oi Essa aqui eu acho que a gente vai ter que esperar pra botar os baú grandes Beleza É, também acho Porra Eu joguei a lança de pedra fora, ela sumiu Não, mas depois, você tá ligado que depois a gente pode botar baú na segunda camada Com as coisas menos importantes, né? É, menos importantes E aqui só vai as coisas bem fodas, por enquanto é só tudo mesmo aqui, no mesmo lugar O que eu ia fazer lá, é? Oi A lança de pedra foi pro void Sério, é, não vai dar pra eu fazer o blueprint Quê? E essas lanças aqui no chão? É, as minhas que eu fiz craft, eu tô... Foi literalmente pro void Foi, ela sumiu Tá, dá esse papel Meu computador tá soltando cheiro de Nutella, não sei porquê I dream, I dream much better of Nutella Nutella Vão lá, vão lá, vão lá, de primeira, de primeira, quero ver, quero ver Você tá fazendo munição de shotgun? Ah Não, eu tava fazendo barricada, mas ela quebrou, agora não dá mais Poxa Mas eu vou fazer umas munição de... Na real não vou não, porque eu não quero ser de... eu não quero usar shotgun Quero usar coisas de longo alcance Isso aqui é shotgun, deve ser meio apelona aqui perto, né? Ninguém manda em mim? Ninguém manda em mim? Isso é verdade Gente, eu vou... Só testando, só testando Just testing Bom, dá um puta susto, vocês não falam antes Cara, mas é... é da hora o barulho dessa arma Muito, mas meu, fala antes de atirar Porque dá um puta cagaço Mas essa é a graça, essa é a adrenalina Aham Corno terrorista Pirão, tem uns metafragment aí? Tá com a André Ah é, tô comigo, eu vou dropar aqui Eu preciso de madeira, faz um baú e bota aqui, ó Cara, aprove... Passo Vamos dar... É... botar uns negócios pra... Onde, Pirão? Aqui, ó O único espacinho que falta Hein, gente Eu vou botar essa... A minha, tá? A arma que tá ali dentro Bota uns negócios pra... Queimar uns... Metal fragment Fica uma boa Metal fragment aqui Tá embaixo Metal... 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 É, eu vou pegar madeira lá Beleza Daí eu boto Boto para queimar Então, eu tô pensando em... Faz ficar pelado Assim, só com uma roupa Assim, né Uma calça Pegar umas coisas básicas E procurar Blueprint mesmo E é claro Se achar alguma coisa a mais Aí eu dou um TPzinho Básico Dá pra ir Agora a gente sabe Onde que tem construção Aqui Eu dei Volt Day, véi Vamo lá Também dei Vocês deram Volt Day? Dei Eu acabei de dar Aê Poder do Volt Day O sol aparece Meus olhos Se cegam Mas Minha honra Continua Não faz nem sentido Tem uma coisa que tem a ver Com a outra Então, meu É, só pra deixar bem claro Que minha honra Tá aqui Eu não ia pegar madeira E eu aqui com 50 70 mil de madeira Não, eu só vou pegar madeira Pra botar na fornalha Botei Botei 8 mil aqui na fornalha Vou pegar madeira De qualquer jeito Ui Pra que pegar madeira Se você pode pegar As Jax Boom, explodiu As músicas de cigarinha Canta, cara São tão É linda, cara Como é que era o rap do mundão? Nossa, isso é velho Eu lembro, mas Comeu o feijão Rápido Não dão Cara, tipo Um negocinho Eu lembro, eu lembro Bota uns metal ore Pra queimar ali, André Que eu tô botando madeira Mas eu não tenho metal ore Eu já botei Aqui em cima Param Lá embaixo Tá entupido, cara Ah É porque lá embaixo Faz muita luz, né? Como se não fosse Chamativo essa casa É verdade Não, mas é que a luz Lá embaixo é maior A luz É o que mostra Como a gente Temos esperanças Em nossos corações Entendeu? Se você apaga essa luz Você apaga O amor Boom, explodiu Boom, apagou Boom, cadê meu violão? Tô sentindo falta dele, sabe? Eu emprestei E sumiu E sumiu Tá com Oh galinha Cadê meu violão? Tá comigo Tá vendo essa arma na minha mão? Ela também faz barulho Mas você não vai querer Ouvir a música dela Oh Ei, ei, ei Quando você vai com meu violão, mano? Ei, ei Ei, ei, ei André, você entrou na casa Desse cara de novo Pra ver se Tipo Ainda tá queimando coisa? Eu entrei aquela vez Lá, não tinha manado Tinha rapado tudo Você vai se queimar Você vai se cortar o pé aí Vai cortar o pé É, mas é aquela parte Que corre Meu, você tá tocando o violão Com uma mão só, cara Você tá correndo assim Segurando na outra Tocando Você é um gênio, Matheus Você é foda Devolve Meu violão Eu tô com muito sono Eu vou atirar Cara, eu vou atirar Obrigado Foi muito engraçado Você passou aí Você ficou quieto Tipo Sem alguma coisa Nossa Pedra Eu tô imaginando o Ajax Chegando aqui Tipo a gente Tocando o violão Do cara Assim Nossa Meu Sim Tá Agora a gente tem que dar Upgrade pra Armor Não é? É Próximo Mas as paredes também? Tudo Mas a parede tem esse nível? Tem Yes Por que não foi pra esse nível direto Em vez de gastar metal Com a parede metal? Porque a gente precisa de É 500 metal Por bagulho Se eu não me engano Não ia dar E a normal é quanto? 150 Ahn Os caras entrando da Da Suécia Vem From Canada Canada Eu vou fazer um blueprint de tocha Porra Não dá Pra quê? Blueprint de papel Não dá Blueprint de Não dá É porque o de barricada Dá, entendeu? Mas As coisas que você já sabe fazer Você não sabe fazer blueprint Porque você já sabe fazer elas Mas dá pra fazer de barricada E o de barricada Já sabe fazer também Não Sim 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 Verde De barricada Ele é efetoso Olha Olha O God's and Rose Aqui Pera Pera O que? Tô tentando Pera O comecinho Das 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 Que porra foi essa? Não fui eu, cara O que deu? Barulhão aqui, meu Eu acho que você quebrou teu violão, velho Não, ele tá bem Foi em você o barulho Saiu até uma fumacinha Ai, ai Não Não Borda esse porra Calma aí, velho Tem gente batendo na casa Opa, Pirão Onde você tá, Pirão? Tô um pouquinho longe Tenta vir Mas, tipo, pegar um ângulo da casa Assim, pra ver se tem alguém por fora Tá, calma Eu vou ver as janelas lá de fora Da última Tá, eu vou tentar ver aqui por baixo Devagar A gente tá estranho Não dá pra ver nada Você viu em todas as janelas? Tô vendo agora Estou indo Porque é bem provável Que, tipo, esteja alguém Batendo nos spikes ali Foi barulho de spike Alguém levou dano nos spikes Não, dano no spike é diferente Eu lembro Quando eu Quando você me empalou Eu lembro de quando eu fui empalado Vivo Agonizando por dias Tem um cavalo ali Ah, é? É porque bicho também leva dano no spike Sim, mas ele tá perto ou tá onde? Não, tá onde Mas ele vai ter corrido É o Ajax É o Ajax Eu não duvido, cara Ele é a única pessoa provável De atacar a nossa base agora Ah, pelado? Ele tem amigos Pelados? Ele fez amizade com os caras da airdrop lá É Ele tem amizade com o cara Que trocou uma Bolt com ele Os caras da airdrop já deviam ter Bolt Faz tipo um ano Vamos descer um pouco Vamos descer um pouco, Matheus Tem um cara aqui Aonde? Não, ele é Tipo, ele só trombou comigo Cuidado, cara Que não pode confiar em ninguém, meu Qual que era o nome dele? Não consigo ver Luigi Atira ele Não, Yoshi, quer dizer Atira ele Friendly, bro Ai, caralho Ai, ó Ele atirou em você? Aham E você atirou nele? Eu tô com a pistola Você levou ela Eu tô ouvindo os barulhos Onde você tá, Pirão? Se você for pra frente da casa Ok, tô ouvindo de lá o tiro Tô seguindo pra frente, mas pra esquerda ou pra direita? Da minha visão Eu já tô chegando Você matou ele? Não Mas você tá fugindo dele Sim Mas você tá vindo pra casa? Aham Tá, calma Então que eu vou Eu vou ficar na janela Eu já tô meio mais pra frente aqui Pra interceptar se ele passar Você tá vindo pela frente da casa? Aham Mas eu acho que ele parou de me seguir Ele percebeu que tem uma pistola Tô voltando já Eu vou vir para as montanhas As do meio? Ou as da direita? Ai ai As da frente da porta Eu vou dar TP Eu vou dar TP no André, eu acho Não, não Tá de boa, cara O cara não tá seguindo ele Eu só vou estar aqui Caso, caso Eu tô chegando Tô te ouvindo, tô te ouvindo Tô na pedra aqui Tô ouvindo Oi Pirão, oi Tá aqui, tá aqui Tá de você Sim, eu vi, eu vi Ah, não, não tá me seguindo São vocês ali, né? Aham Aham Você tá checando Se não tem ninguém aqui Mas eu acho que é bom Já que você tá aqui Não ficar muito na frente Voltar Porque na casa A gente tem uma posição Muito boa de tiro Não, não tá me seguindo